A roleta da Cadraca Frita, cookie, sai da lata Eu já vendi meu terno e agora eu deito meu chapéu Sob o piso da calçada, o metrô cheio de graça Espreme o sonho, povo pasta, com destino ao céu Na roleta da catraca, frita, cookie, sai da lata Eu já vendi meu terno e agora eu deito meu chapéu Sob o piso da calçada, o metrô cheio de graça Espreme o sonho, povo pasta, com destino ao... Vai! E na esquina da ganância Eu já não quero entrar na dança Se bem que eu deito meu chapéu Mas não penhoro mais minha alma, não E na esquina da ganância Eu já não quero entrar na dança Se bem que eu deito meu chapéu Mas não penhoro mais minha alma, não A roleta da catraca, frita, cookie, sai da lata Eu já vendi meu terno e agora eu deito meu chapéu Sob o piso da calçada, o metrô cheio de graça Se espreme o sonho, povo pasta, com destino ao céu Vai! E na esquina da ganância Eu já não quero entrar na dança Se bem que eu deito meu chapéu Mas não penhoro mais minha alma, não E na esquina da ganância E na esquina da ganância Eu já não quero entrar na dança Se bem que eu deito meu chapéu Mas não penhoro mais minha alma, não E na esquina da ganância Eu já não quero entrar Se bem que eu deito, eu deito, eu deito Mas não penhoro minha alma, não E na esquina da ganância Eu já não quero entrar Se bem que eu deito, eu deito, eu deito Mas não penhoro mais minha alma, não